A CIDADE NO BRASIL 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 E pronto Troopers, aqui está a versão finalizada e montada da nave do dia 15º do nosso calendário dia de vento, LEGO Star Wars. A CIDADE NO BRASIL É a vossa já conhecida e penso que será curioso, ou pelo menos que não será coincidência, que esta nave saia hoje dia 15 de dezembro, dia da estreia do Rogue One. Afinal de contas, esta nave é a Blockade Runner, a Tantive IV, que podemos ver no início do episódio 4, que se relaciona diretamente com Rogue One, uma vez que conta a sequência, por assim dizer, do filme Rogue One. E pronto, isto não é um spoiler, isto já era um facto que todos, penso eu, conhecerão, não é? Mas pronto, aqui está então a versão finalizada, vou só fazer um pequeno zoom para vos mostrar melhor. E pronto, está aqui então a nave Tantive IV, é um Blockade Runner utilizado pela Aliança Rebelde. E pronto, troopers, é então esta a surpresa do 15º dia. Amanhã é sexta-feira, dia 16 de dezembro, voltaremos com mais uma surpresa, uma revelação do nosso calendário da LEGO. Até lá, já sabem, podem sempre contactar-nos, deixando um comentário aqui abaixo no nosso canal do Youtube, aqui neste vídeo, podem também visitar a nossa página no Facebook, podem ainda enviar-nos um e-mail para tv.clone.com. Não se esqueçam, metam um gosto neste vídeo, ajuda sempre as estatísticas do canal, subscrevam também o canal para receberem todas as novidades assim que colocamos um vídeo online. Também ajuda-nos quando alguém procura Clone TV no Youtube, a que o nosso canal apareça à frente de outros, por isso isso seria também muito positivo se o pudessem fazer. E até amanhã, que a força esteja convosco.